É isso 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 O que é que não é? Como que é? A gente já tem uma mesa de mesa. O que é que é que você tem uma mesa de mesa que é uma mesa que você tem uma mesa. . 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 Então, na verdadeira de setor não tem um dia. e aí ae e aí e aí e aí A gente, cara, o meu coração, e os filhos se despedindo, e o meu coração se despedindo, e o meu coração se despedindo, mas hoje eu vou beber... só que eu tenho uma história... A gente tem um veículo 130, tem que estará em casa... A gente não vai ter uma casa em casa... Tanto que isso é o salário, possivelmente alguma coisa. Então, storage começa, ter prêmio que não é de compra. E aí você pega alônia, chega para ficar comendo. 5 mil mil정도, boi altamente. Tanto queima coisa coisa mesmo... Aqui, a cidade de truqueza está 120, 130cm. Não estou a massa. Não estou a massa. Tem a terra de truqueza. Esses daqui tem que ir embora. A Ressur alguns outros que são mais rápido. 10 anos atrás. Eu já como ti, onde são todos os movimentos que eles se eu chego conhecendo. Aímuş é mais pesqueness do clientele. Porque háая o cinema pessoal sempre que eu entre o controle dos clientes, quando ele faz tantas Знаções áreas são mais inteligentes... Thco muito 안 Aliesses. 해서, E aí Aum é a base de carreira. A base de carreira. A base de carreira. E hoje em dia, a gente não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. chip bateria hk constitucional e o o o eu 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 o . ? Gve 100ml. Não adiciona carão. Rez firmado Te Fox 3k. se vai ter o pão de pão. Não tem nada, não tem nada. E aí, o primeiro mês de pão de pão. Hoje, o primeiro mês de pão de pão de pão de pão, a gente que fala sobre isso na preta pão de pão de pão para a pão de pão E aí, o primeiro mês de pão de pão de pão o oeil é um alemão. eles são o povo comunitário e isso não acontece... você tem-se isso... o cara também. as pessoas me ajudaram... os dhontas mudanças como não dê-la single-segura 5km de trânsito de 50km de trânsito de trânsito de câmara. Sim. O que é isso? Olha aí. Nhança isso.